Fala, investidor! Tudo bem com você? Aqui é o Jimmy e como que você sabe se você não está pagando caro demais por uma opção? Essa e outras dúvidas eu vou responder aqui. São as dúvidas que vocês me mandaram no Instagram. Se você não me segue ainda, segue lá que eu sempre deixo caixa de perguntas. Parte das dúvidas respondo lá, parte respondo aqui. Então vamos lá! Essa é a dúvida do Daniel e ela é muito interessante. Se a gente parar para pensar, qual o parâmetro que a gente usa para saber se a gente está pagando caro ou não na opção? E a realidade é que a gente vai utilizar a volatilidade implícita. A volatilidade implícita é basicamente uma forma de medir quão caro e quão barato uma opção está. De modo geral, uma opção que tem uma volatilidade implícita de 20 ou 30 pode ser considerada barata. Só que cada ativo, cada ação, tem um histórico diferente. Tem algumas ações que naturalmente têm volatilidade implícita menor e tem outros ativos que têm naturalmente uma volatilidade implícita maior. Então, além de ver simplesmente o número absoluto da volatilidade implícita, a gente pode observar também o IV rank ou então o IV percentil. O IV rank e o IV percentil são duas formas de a gente analisar o passado daquele ativo e comparar se a volatilidade de hoje está cara ou barata comparada com o passado. Então, por exemplo, eu gosto mais de utilizar o IV percentil. Você consegue consultar no opções.net, por exemplo. Essa informação vai de 0 a 100. Se está perto de 100, quer dizer que historicamente essa opção está cara. E se estiver perto de 0, quer dizer que historicamente, dentro do prazo que o IV percentil analisa, essa opção está barata, está com baixa volatilidade implícita. Então, a gente tem que entender esses dois critérios. A volatilidade implícita significa quão cara e quão barata uma opção está. Só que é legal a gente observar e comparar a volatilidade implícita de hoje com o passado dela. Agora, essa dúvida do Newton é interessante. Quais são os primeiros passos em opções e o que eu indico estudar? Então, o conhecimento de opções é dividido em três etapas. O primeiro deles é aprender o básico, é aprender os conceitos. O que realmente significa uma call e uma put? Como que funciona uma call e uma put? Como que lê o código de uma opção? Como que essas opções se comportam, se mudar o preço, se mudar o tempo e a volatilidade? Esses conceitos básicos são fundamentais e a maioria das pessoas não sabem isso. Se você dominar isso, você já está no caminho para ser lucrativo em opções. O segundo passo é entender as operações. Entender como que as opções se combinam e formam operações diferentes. Entender que, dependendo da forma que a gente ajustar, a gente vai ter um risco-retorno diferente e a gente vai ter uma operação mais adaptada para um cenário diferente. E um terceiro ponto, que seria um ponto avançado, seria entender de análise, entender de interpretar o mercado para a gente utilizar a ferramenta que são as opções de uma maneira inteligente, de uma maneira eficiente para a gente ter lucro. Então, esse terceiro passo seria análises, leitura de mercado, macroeconomia, análise fundamentalista, existe análise técnica, existe fluxo, existem várias formas de se analisar o mercado. Você tem que dominar, pelo menos, umas duas ou três para conseguir juntar essas informações e tirar e criar uma hipótese do que pode acontecer para você operar o mercado. De maneira ideal é isso. E fontes de pesquisa, aonde você estuda? Aqui no canal, se você maratonar ele, você vai encontrar muito conteúdo sobre opções, você consegue aprender demais. E existem livros também, existem muitos livros que vão te ajudar a aprender opções. Um que eu costumo indicar para quem está começando e começar já com um certo pé direito é o livro do Lee Lowell, que é Fique Rico Operando Opções, que eu costumo deixar até aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada. Existem vários outros livros, eu tenho alguns posts no Instagram com lista de livros, tá? Se vocês derem uma olhada no Instagram, lá tem vários livros que eu recomendo. Então, basicamente é isso, você deve começar com o básico. O vídeo inicial do canal aqui, o vídeo de abertura na hora que você entra no canal, é um vídeo bastante básico e que ele é bem didático. Eu recomendo você, se você não tem contato nenhum com opções, começar por ele. A dúvida do Leonardo, qual a projeção para a Petro 4? Ah, quem faz projeção e analista, eu não sou analista. Eu posso falar como eu estou posicionado. Eu estou posicionado de maneira bullish. Eu estou com algumas travas, eu estou com algumas compras de opções longas, com calls. Mas eu não sei o que aconteceu, eu não faço projeção. Agora o Fábio. Tem preferido as vendas de put a seco ou as travas de alto com put? Algum setor preferido? Eu acho que as travas e as vendas de put servem para finalidades bem diferentes. Sempre que eu faço uma venda de put, eu estou ok, eu estou aceitando a possibilidade de ser exercido e comprar aquelas ações. Já na trava de alto com put, essa possibilidade não existe. Então, nas travas, eu costumo operar elas num número, numa quantidade absoluta maior do que nas vendas de put. E eu até combino essas duas operações para te falar a verdade. Então, só para concluir, as duas operações são ótimas. Eu utilizo as duas no meu cotidiano. Essas duas operações eu uso muito. E agora, algum setor preferido? Eu gosto muito do setor bancário por entender como ele funciona, por ter trabalhado em banco. Então, eu gosto bastante do setor bancário. É um setor histórico. Existem bancos há centenas, se não milhares de anos. Então, é um setor que eu gosto bastante. Agora, a dúvida do Rafael. O que eu acho de comprar a opção longa com delta 50 e 60? É uma operação válida. A gente sabe que tem muito investidor grande que compra a opção longa no dinheiro e dentro do dinheiro. Uma opção longa com esse delta já vai estar para dentro do dinheiro. Vai estar um pouco dentro. É uma coisa intermediária entre as Deep in the Money e as OTM. Não é nenhum nem outro. É algo mais perto do dinheiro e um pouco para dentro do dinheiro. Essas opções que o Rafa está falando aqui. Eu acho o seguinte, se você fez uma análise legal e viu uma possibilidade bacana do ativo se mover, basicamente, independente do delta, simplesmente de você estar posicionado, você vai ter lucro. Então, não vejo problema nenhum. Você só tem que ter a consciência do seguinte. Quando você compra uma opção mais fora do dinheiro, quando a ação atinge o seu objetivo, você tem uma multiplicação de capital muito maior. Porém, uma opção dentro do dinheiro como essa tem um risco menor da operação dar errado e você perder todo o capital. O risco aqui é bem menor do que uma opção OTM. Porque uma opção, uma compra OTM, tem um risco grande do ativo não se mover e você perder todo o capital investido. Você só precisa ter a consciência do que você está fazendo. Você sabendo dos prós e os contras. Então, você pode se posicionar assim. Uma operação válida não tem nada contra. Agora, o Wesley perguntou qual é o melhor risco retorno. Se é na trava de alta com call ou na trava de alta com put. Então, aqui vai depender do seguinte. O que você quer de segurança? De modo geral, a trava de alta com call fora do dinheiro vai ter um risco retorno melhor. Você vai ganhar mais arriscando menos. Na trava de alta com put, você vai ganhar menos arriscando mais. Porém, arriscando o valor. Só que na trava de alta com put, fora do dinheiro, que é como a gente costuma operar. Ela tem uma margem de segurança. O ativo pode se mover contra você até certo ponto que você ainda tem lucro. Já na trava de alta com call ou OTM, o ativo tem que ir para o seu lado para você lucrar. Então, existe essa diferença. Onde a trava de alta com put, ela vai dar certo muito mais vezes do que a trava de alta com call. Então, aqui é uma balança. Se a gente fosse parar para pensar, não existe lá uma vantagem muito estatística. Teoricamente, o sistema é feito para compensar uma coisa ou outra. Só que é muito mais fácil você acertar uma análise sua, onde o ativo não vá tão contra você. Eu prefiro a trava de alta com put, porque eu já tive ano de fazer mensalmente e acertar os 12 meses. Então, o meu ganho foi muito legal. E nesses meses, eu tive mês do ativo não subir. Mas ele não caiu o suficiente para tirar o meu lucro. Então, por isso, eu prefiro trava de alta com put. Mesmo que, se a gente parar para pensar, tem toda essa dinâmica que eu expliquei. Agora, o Samuel. Loucura, mano. Comprei 200 opções de CEMIG e consta 222. Como? Ainda bem que estou no lucro. Então, Samuel. Aconteceu o seguinte. Essa é uma bonificação. Na verdade, é um aumento de capital que a CEMIG está fazendo. Então, todos os acionistas receberam um aumento de 11,49% das suas ações. Tudo o que acontece com as ações é replicado nas opções para o sistema ficar justo. Para ninguém ter vantagem ou desvantagem quando acontece esse tipo de mudança. Então, por isso que você teve um aumento de 11% das suas opções. Tudo o que acontece com as ações aqui no Brasil é replicado nas opções. Pagamento de dividendos. Reduz o preço da ação. Se você não sabia, acontece isso. Por exemplo, pagou 50 centavos, reduz 50 centavos do preço da ação. E essa redução do preço da ação, ela é reduzida também no preço do strike da opção. Tem bonificação, aumento da quantidade de ações. Então, acontece um aumento de quantidade de opções. Se tem um desdobramento onde duplica a quantidade de ações e reduz o preço pela metade, nas opções vai acontecer a mesma coisa. Então, tudo o que acontece com as ações é replicado nas opções para ficar justo e ninguém ter vantagem ou desvantagem. Aqui a dúvida do Gabriel é muito parecida. Tem alguma segurança contra desdobramento de ações nas opções muito longas? Então, na verdade, isso não vai interferir em nada, independente do prazo da opção. Tudo o que acontecer com as ações vai acontecer com as opções e a gente não tem nem vantagem nem desvantagem. Então, desdobramento não muda nada para a gente, tá? Agora, o Maurício. Está mais difícil fazer uma boa venda de trava de alta com put em BOVA11 ou é impressão minha? Então, Maurício, o que acontece? O mercado só tem subido ultimamente. E o que acontece? As opções funcionam como um seguro. Então, quando o mercado está subindo, as pessoas criam bastante segurança e param de comprar opções como estavam comprando antes. Então, aqui é oferta e demanda. Menos pessoas comprando, o preço cai. O que significa isso? A volatilidade implícita dessas opções caem. O que significa isso? Que o prêmio das opções fica menor. E isso, na hora da gente montar uma trava de alta com put, a gente vê prêmios menores, a nossa relação risco-retorno, o nosso ganho máximo, fica proporcionalmente menor. Então, é isso que tem acontecido. O mercado sobe, sobe de maneira gradual. A volatilidade tem caído já faz um bom tempo que está caindo gradativamente a volatilidade. E isso faz as opções ficarem mais baratas, o que atrapalha as operações de venda, tá? Faz a gente ganhar menos dinheiro nas operações como travas, nas operações de modo geral que tem um viés mais vendido. Operações a crédito. Investidor, respondi sua dúvida? Se não, deixa aqui nos comentários ou me segue lá no Instagram, que lá eu sempre deixo a caixa de perguntas para vocês deixarem as dúvidas. Respondo várias dúvidas por lá, respondo mais dúvidas por aqui. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui embaixo, ativa as notificações para você acompanhar o canal e ficar sabendo quando a gente liberar vídeos novos. E por fim, eu vou pedir para você clicar em gostei. Isso ajudou muito o vídeo chegar nas pessoas que estão estudando. Ah, e lembra de compartilhar o vídeo com o seu amigo, que eu tenho certeza que ele vai gostar, que ele vai aprender mais opções e quem sabe ele não passa a ter um lucro maior no mercado. Meu amigo investidor, muito obrigado por você estar aqui comigo até agora. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho